Atualmente, para ter direito a benefícios fiscais, fabricantes de smartphones produzidos aqui no Brasil precisam oferecer ao usuário uma lista com aplicativos nacionais. Desde que o governo passou a fazer essa exigência, o Ministério das Comunicações já aprovou 260 programas. Veja na reportagem de Ricardo Carandina. Já são mais de 260 os aplicativos nacionais aprovados para smartphones que custam até R$ 1.500. Esses celulares com acesso à internet podem ser beneficiados com redução de impostos desde que ofereçam ao usuário uma lista com programas desenvolvidos no Brasil. As situações que o brasileiro vive são muito diferentes das situações que uma pessoa que mora nos Estados Unidos, na China, na Europa vive. Então, para que a gente simplesmente traduzir se a gente não poderia, talvez, adaptar esse conteúdo e criar algo mais inovador para a população brasileira. Hoje os fabricantes precisam oferecer um pacote com pelo menos 30 aplicativos brasileiros. A partir de dezembro vão ser 50. Esses programas podem ser escolhidos no mercado ou encomendados a empresas, universidades e mesmo pessoas físicas. Eles devem ser aprovados pelo Ministério das Comunicações, tem de ter classificação indicativa livre e estar em português. Quando você faz essa política, o fabricante se sente instigado, começa a ter resultados ao buscar os grupos desenvolvedores e os desenvolvedores se sentem envolvidos numa política que vai beneficiar a população brasileira. Ira Wilde desenvolve aplicativos. Ele criou um programa que facilita o contato de hemocentros com potenciais doadores. O usuário se cadastra informando o nome, a idade, o sexo e o tipo sanguíneo e o hemocentro dispara um alerta quando precisa de doações daquele tipo de sangue. Para o desenvolvedor, a exigência de aplicativos brasileiros nos smartphones estimula o mercado. Acho que essa exigência pode divulgar aplicativos interessantes que são desenvolvidos aqui e estimular o próprio desenvolvimento de aplicativos nacionais.